Você não teve um outro que você falou assim, puta, deixa eu pensar bem a piada que eu vou fazer. Não, eu sempre pensava. Porque vai ter um casco aqui que vai... Eu sempre pensava, eu sempre tentava ser o mais assertivo possível. Você não consegue. Então era decorada ou não? Decorada o quê? Se você pensava antes de fazer... Não, não, eu sempre pensava no elenco, com quem que eu ia brincar. Ah, entendi. A brincadeira tinha que sair na hora porque as palavras iam sair na hora. Mas com quem brincar eu sempre pensava. Você não ia zoar Sandy. Você zoou o... Quem estava era o Di, né? Essa ideia de... É, o Di estava, eu já zoei. Às vezes nem era zoação. Uma vez eu fiz para o Leandro Rasson, ele chorou. Ele encarou como uma homenagem. Entendeu? O Zico também fez uma homenagem. Nem sempre era uma zoação. Mas eu sempre escolhia pessoas mais... Que eu considerava mais leves, assim. Sempre pensava nisso, entendeu? Sim, sim. E eu fiquei pensando, por exemplo, no Di Ferreiro, cara. Quando você fez a brincadeira com ele, ele foi e catou o microfone. Ele fez alguma rima? Como que era mesmo que ele devolveu? Marcelo Marrom, não sei o que lá. De noite ele usa calça. Não. De manhã ele usa calça e de noite ele usa batom. Uma coisa assim. É mesmo? Não lembro. Ele fez uma zoeira assim. Olha, cara. Sinceramente, eu acho que hoje em dia ele não faria mais isso aí em rede nacional. Eu fiz tantos, cara, que eu não lembro. Eu lembro do Adnê que uma vez pegou o microfone também e aí veio uma zoação. Esse vídeo viralizou pra caramba, assim. Foi longe. Eu vi isso daí. Porque o cara que sabe melhor fazer essa brincadeira de transformar do nada em música é o Adnê, né? Você ainda tem essa mãe ainda? Você faz ainda bastante? Faço às vezes em corporativa, faço. Às vezes no show alguém pede. Faz uma música pra mim, faço. Acontece uma coisa muito engraçada no show. Eu faço um resumo no final do show de tudo que aconteceu com o fulano, com o ciclano, com a dona Maria que levantou e tal. Faço. Faço. Essa brincadeira é boa. Dá pra fazer um aí pra gente? Lógico que dá. Tem palavras aleatórias ali. Não tem problema. Vai me mostrando a tempo de eu ler e fazer. Fecha. Um reggae pra não ficar parado. Eu tô aqui, eu tô ligado. Com a galera do plugado. Às vezes a gente brinca, a gente tosse. Às vezes a gente revela que tem fimose. E arreganha, que arregaço o pinto. Chamo o Roberto Carlos, eu não minto. São tantas emoções, mas que situações. Eu vou dizer, talvez eu vá pro BBB. Talvez eu vá pro BBB. Boni me leva. Você vai ver. Você vai ver que não tem tolice. Eu tenho cinquenta, já tô com calvície. Não quero nem saber. Eu vou pro BBB. Agora eu falo o dia inteiro. Eu uso luva de pedreiro. Para tratar da minha fimose. Espero que isso não incomode. É a calcinha masculina. O que será? Não sei. Será que é pra homem ou gay? É pra mulher? Será que não pra sapatão? Caldo de cana é bom. Eu vou cantando aqui, rimando sem ilusão. Rimando assim, sem saber no que vai dar. Às vezes um exame revela a próstata. É bom tratar. Tomo uma dedada pra saber. E vou, repito então, Boni. Eu vou pro BBB. Um dia me disseram, jogado na janela. Que eu tenho uma rola que parece berinjela. Eu vou mostrar para você. Mas quando, quando eu for pro tal do BBB. Alho poró. É bom que só, mas tem a dó. O bafo é bom, não vem do céu. Eu prefiro alho poró quando tá no pastel. Pastel de carne é bom. Pastel de carne é bom. A máfia gosta também. Todo mundo sabe que ele já andou de trem. Falou lá com o pastor que gritava que veio do céu. O cara tinha nome de anjo e era Rafael. Eu vou dizer, esse trem também estava lá. João Klebe falou, para, 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 para. Para, para, esperar no trem. Que o pastor pregando, ele achou que gritava demais. E agora eu vou falar só para te divertir. Naquele trem tava rolando as aventuras de pi, de pi. Falei todas as palavras sem saber direito o que eu falei. Eu vou rimando, eu vou rimando. E nunca sei, eu nunca sei. É... Caralho! 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 Caralho!